Essa, na verdade, é uma história de desespero. O Renildo Tavares da Silva, ele que é de Pernambuco e mora em Goiás desde 2003, nos procurou pedindo ajuda. O que ele quer, na verdade, é um emprego, é um trabalho fixo. Desde 2009, ele vem vivendo de bicos e as dificuldades são muitas. Ele mora aqui nesse barracão, no Parque Santa Cruz, aqui na rua 1º de Janeiro, onde paga 350 reais de aluguel. O aluguel está atrasado, são duas contas de água atrasadas, duas contas de luz e a família passando aqui por muitas, mas muitas dificuldades. Nós vamos entrar aqui na cozinha, aqui do barracão, André, para a gente conversar com o Renildo e a Vânia, que eles vão explicar para a gente a situação. Muito mais que pedir ajuda com alimentos e ajuda para pagar aqui as despesas de água e também luz, o que ele quer é um trabalho. O Renildo, quando nós chegamos aqui, ele estava até trabalhando aqui perto, fazendo um bico. Renildo, hoje você vive de bicos. Eu vivo de bico. Faz tempo que eu só trabalho de bico, não tenho serviço fixo. O que eu queria mesmo é um emprego fixo para me ajudar da minha família, porque isso é tudo atrasado. Como é que é levantar às 5 horas da manhã, saindo, batendo de porta em porta, pedindo trabalho e ouvindo não, ou no máximo a gente vai ligar para você? Todo dia, cedo de cabeça, com minha costa, a mesma coisa. Todo dia pensando em arrumar um serviço e nunca arrumo. Bato de porta em porta, procuro de um lado e outro. É sempre não, esperando aí, é só me mandando esperar em casa. Aguarda, aguarda, aguarda. A gente só dá tristeza na gente, todo dia é a mesma coisa. Para ajudar aqui o Renildo, a Vânia, ela até faz isso aqui, ela faz tapetes, ela faz aqui bicos em pano de prato, só que isso aqui vende muito barato, Vânia. Vende, porque no caso eu vendo a 8 reais, aí as pessoas não compram a vista. E compram fiado, né? E quando paga, é 5, se comprar mais aí passa 10, aí tem que comprar uma coisa e outra. A Vânia, como ela fica com o bebezinho deles aqui de 10 meses em casa, é até difícil trabalhar fora, então ela diz que se tivesse linha, né? Se tivesse material para fazer crochê, para fazer artesanato aqui, você poderia estar ajudando o seu marido hoje. É, mas ainda, né? Porque eu tendo linha, eu tenho dinheiro. Mesmo que demore, mas sempre que eu recebo é muito bem-vindo, né? Porque eu compro uma coisa para o neném, eu compro uma coisa para dentro de casa. Não dá para me pagar uma água, uma luz ou um aluguel, mas dá para ajudar bastante. E a história aqui, na verdade é o drama de um dos milhares, né? Há exemplos de milhares de desempregados no Brasil. O Renildo quer trabalhar, tem procurado emprego. Você estava me contando que outro dia você imprimiu de uma única vez 40 currículos, entregou todos os 40 currículos, mas ninguém te chamou. Nenhum, até hoje eu espero nada de ligação. Ninguém liga. Olha aqui, o Renildo está mostrando a geladeira, não tem nada aqui em cima. Olha aí, ó. Não tem nada. Aqui, o que tem é água. Essa margarina e um óleo que está aqui, Ivana, estava me dizendo que foi uma vizinha que se mudou e deu isso aqui para vocês. Ela foi embora para Brasília e não tinha como levar, né? Aí deixou aí. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, o arroz. Um pouquinho só de arroz, não dá nem um copo. É o que vocês têm para fazer hoje. É, eu vou fazer o almoço. Isso porque a dona do barracão, onde o casal mora, que deu esse arroz aqui para vocês. Foi, e ela comprou para ela e para nós. E a situação só não está pior, porque a dona do barracão, ela vem segurando as pontas, né? Vocês vão pagando de 50, de 20, de 30, de 100. De acordo com o que o Renildo consegue de bico, ele vai pagando o aluguel. É, aí às vezes, tipo, uma semana ele faz, aí a gente dá as contas. Mas aí na outra que ele faz outro bico, não dá porque tem que comprar as coisas para casa. Na outra tem que pagar a água, na outra a luz. E na outra as coisas do neném, assim não dá. Vânia, mostra para a gente o que você tem para dar para o seu filho hoje. Mostra para a gente aqui. Tem aqui, ó, um pouquinho de leite em pó. Isso aqui deve dar, no máximo, uns dois dias, né? É, não, porque como é para ele e para o meu neto, né? Vai hoje até munha de munhão. O Renildo estava dizendo para a gente aqui que às vezes bate aquele desespero. Chega a chorar, que você estava me falando aqui, por quê? Olha, não tem emprego, a gente se acorda, se você dói para a mulher, para o menino, não tem nada para a gente comer, a gente sai doido na rua, não acha nada também. Fica preocupado. Pensei embora no meio do mundo aí e sumi. Não consegue nada, difícil as coisas. Não é falta de procurar, Renildo? Não, senhor, eu procuro todo dia. Todo dia eu me acorda assim, me acessou, eu acessou no serviço, é só um não na cara. E esperar, fica esperando, 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 nunca resolve nada. A dona Zica, que é a dona do barracão, ela mora na frente da casa, o Renildo e a Vânia moram aqui nos fundos. A senhora segura o aluguel atrasado, a senhora traz a comida para eles, por quê aqui? É porque a gente fica com dó, né? O coração dói, né? E eu sou viúva também, não posso ajudar muito, né? São pessoas que merecem ajuda? Eles merecem, né? Andam procurando emprego, não arruma, né? Eles precisam não só da ajuda para pagar essas contas, mas também de alimentos. E principalmente, a Vânia precisa aqui de ajuda, né, Vânia? É de linha, de material para você fazer crochê e assim você ter uma renda aqui na sua casa. É, aí eu posso ajudar ele, né? Você também quer trabalhar? Quero, quero. Precisa, né? Preciso. Alguém ligar depois dessa reportagem aqui e falar, Renildo, eu quero te contratar. Meu sonho, graças ao meu sonho, apareceu um solicitado fechado para mim. Vai ser uma alegria maior do mundo que eu tenho. Sair dessa vida todo dia sem acordar, não sei para onde ir. Vai ser uma alegria maior do mundo que eu tenho.